Saúdo todos os irmãos e a todas as irmãs que estão acompanhando esse nosso broadcast com o Bata BFA sobre o seu primeiro ciclo de estudo, né? Ou melhor dizendo, primeira oportunidade de botar a cara para trocar ideia virtual sobre os nossos acúmulos, sobre os estudos que a gente tem tido enquanto organização, enquanto organismo em evolução, em aprimoramento. A Cubata Big Field Angola, ela é um organismo político, organizativo, também espiritual, e compreende essas dimensões como dimensões necessárias para a gente poder calçar ou ter uma base para compreender as dificuldades, os atravessamentos que o povo preto tem nessa sua diáspora, essa diáspora que a gente vive aqui em especial no Brasil, no Brasil, no Rio de Janeiro, e compreendendo a lacuna e o vazio da narrativa africana que a capoeira tem dentro de movimentos que sectarizam, que dividem, e que na verdade cumprem um verdadeiro papel dentro da agenda genocida e, por consequência, também racista, de invisibilizar a capoeira no seu lugar matriz, criando aí a possibilidade, na verdade, de outras narrativas se afirmarem. A gente tem hoje aí capoeira de Jesus, tem capoeira orgânica, tem capoeira de tudo quanto é jeito aí, e a gente acaba perdendo a sua matriz, de fato, sua matriz filosófica, seu direcionamento. E a capoeira é essa expressão do nosso povo preto aqui no Brasil que se coloca e empreende, inclusive, uma identidade, uma cultura, expressão de um povo. E, como eu já disse aqui, a gente está passando certos atravessamentos e o ciclo 1 está vindo através da cubata online, nesse meio, vendo as dificuldades desse mundo pandêmico que a gente está e também a necessidade de a gente afirmar essa narrativa negro-africana, da gente afirmar um posicionamento enquanto pretos e pretas capoeiristas e, senão, acaba virando capoeira de ninguém, capoeira de todo mundo. E os mais perversos discursos que a gente sabe muito bem a quem servem tais agendas. A gente está tendo aí o que se coloca como prerrogativa do povo preto é genocídio, é assassinato, o que a gente entende enquanto racismo estrutural, certo? Dentro dessas formas em que ele se empreende. A gente está aqui para disputar uma narrativa, colocar, afirmar a narrativa negro-africana da capoeira enquanto uma ferramenta de autodefesa, enquanto uma ferramenta da promoção da saúde do preto, da saúde do corpo negro, dos nossos irmãos e das nossas irmãs, no enfrentamento direto a nível da autodefesa física e a nível também da autodefesa ontológica, porque, como diz Mama Marimbaani, nossa cultura é nosso sistema imunológico e a capoeira é essa expressão da cultura negro-africana aqui no Brasil. E a gente vai estar aí conversando ao longo desses cinco programas acúmulos que a gente teve dentro dessa caminhada, dentro da capoeira, através da cubata e dentro das ações que a gente também fez e faz enquanto cubata. A gente começa com uma roda de capoeira em Campo Grande, em 2017, no segundo semestre de 2017, através de diálogos com capoeiristas da região de Campo Grande, tendendo a necessidade de ter uma roda de capoeira-angola, porque Campo Grande não tem essa expressão, a Zona Oeste não tinha. Eu mesmo fui conhecer Capoeira-angola no centro do Rio de Janeiro. E a Zona Oeste pulsa a capoeira dentro dos seus relacionamentos, dentro do seu modo suburbano. E tem muitos capoeiros em Campo Grande. Quando a gente começa com a roda, ela começa com um sucesso, é um sucesso até hoje. A gente está aí um pouco parado devido à pandemia, fazendo atividades mais internas com a nossa galera, mas a gente não para. Estamos aí, três anos de roda. E ano passado, a gente senta, vê que somos essas potências, e nosso povo é um povo de muitas potências, não partam do princípio de que o nosso povo é alisado, de que é um povo fragilizado, muito pelo contrário, o povo africano, o povo africano na diáspora é um povo potente. O que acontece é que temos as armadilhas certas, que fazem a gente se confundir pelo caminho por falta de organização. E a iniciativa da Cubata Big Food Angola é justamente essa, de organizar-se para a gente poder fazer o que a gente pretende fazer enquanto uma organização de pretos e pretas, jovens capoeiristas, praticantes também da Ariank K, falo aqui em nome da nossa Seba, Ayana, e saúdo a presença da irmã Tulane, da irmã Ana Paula, do irmão Ícaro, nosso mais velho, que eu digo por último, mas não menos importante, justamente para poder entregar a palavra a ele, nosso irmão Duque. Fala, meu mano Duque, saudações, a benção, meu irmão, no dia de hoje, e passo a palavra para você, meu caro. Meu pai, abençoe e benção, que o Xalá possa conduzir, proteger a gente sempre, que o Xuxo possa favorecer a nossa comunicação, sempre, não só no dia de hoje. Isso aí, o nosso mano Duque, eu acho que ele, ou tomou um quico, ele se quicou. A sala, vamos esperar aí um pouquinho ele chegar. Enquanto isso, eu vou passando aqui, galera, os recados, a gente já está aqui com uma galera, vendo a gente, salve, salve, irmã Carolina do Vale, salve aí, Berg Card, mana Gabriela Fernandes, que está lá no seu trabalho, acompanhando a gente, participando também, dentro desses estudos. Salve, João Oliveira, boa noite, boa noite, família, boa noite a todos e todas. É isso aí, galera, esse é o nosso ciclo 1, Cubata BFA, Capoeira, Ubuntu Filosofia Africana, nosso mano Duque, já está voltando. Saudações e a benção, Mestre Célio Gomes, nosso mestre, estamos aí, meu mestre. Salve, salve, irmão Alaíra Amorim, salve, salve, salve a Roda de Caxias, salve Mestre Peixe, salve a Capoeira Angola, salve, irmã Neferralc, saudações, irmão. É isso aí, como eu ia dizendo aí, meu irmão Duque, com a palavra, meu bem. Valeu, meu rei, estou em uma situação aqui, foi rápido, mas teve uma queda aqui de energia aqui em Alajá, lado de carro. Bom, meu nome é Eduardo Duque, estou membro da Cubata há quase um ano agora, no meio do ano, faz um ano que eu, acho que por aí, que eu me aproximei, conheci aí o Iurã, e estava já buscando uma proposta como essa, integrada, onde a gente observasse não só a Capoeira, mas as outras questões relacionadas à negritude, à identidade racial, à construção e à consolidação do povo preto. então eu fiquei responsável por essa missão de introduzir aqui os trabalhos, preparei um pequeno resumo para falar um pouquinho sobre a autora, a autora é a Sobom Somé, o livro é o Espírito da Intimidade, A Sobom Somé, ela é uma, ela é a guardiã dos rituais, ela foi reconhecida pelos anciãos da aldeia onde ela nasceu, como alguém dotado do dom de ensinar a sabedoria, o ritual e a prática de seus antepassados. Ela é nascida numa tribo chamada Dagara, de Muquina Faso, viajou pelo mundo aí realizando oficinas, falando sobre a importância do espírito, a importância da comunidade, a importância do ritual em nossas vidas. E esse tripé, Espírito, Comunidade e Ritual, é o que pode, dentro da nossa visão, dentro da minha visão em particular, é o que pode ajudar a reconstruir o que o mundo ocidental moderno quebrou no povo preto. Espírito da Intimidade é um livro simples, uma leitura bem tranquila. E, assim, a gente separei alguns pontos para iniciar essa discussão. Acho que a primeira parte importante do livro é entender que ela apresenta o espírito para a gente. O que é o espírito? O espírito de quem vive no Ocidente, precisa se fortalecer. E esse espírito que ela diz são os espíritos dos ancestrais, daqueles que estão perto de nós. Não só dos ancestrais, ela vê espírito em tudo. Tem o espírito da terra, da água, dos animais. Então, isso é extremamente importante. essa conexão com o espírito é o que faz com que a gente, e ela usa uma palavra forte, faz com que a gente esteja praticamente mortos vivos. Ela diz que, sem essa conexão, nós seremos, na verdade, mortos vivos. um outro ponto que me chama muito a atenção, e aí esse ponto acho que faz uma relação direta com o trabalho e com aquilo que ela apresenta para a comunidade, é o que ela chama de ego. A gente sabe que o ego e o espírito não se relacionam muito bem, e isso é totalmente retaxado, é totalmente afastado. Os rituais servem exatamente para isso, para construir uma relação de comunidade onde o ego não seja o principal ponto, não ganhe, não tenha valor. Uma coisa que, para a gente, é óbvio aqui no mundo, no mundo ocidental, mas que, muitas das vezes, a gente esquece, e é o que ela prega, que é importantíssimo que as crianças sempre estejam perto. Eles invocam a presença da criança e é extremamente interessante como ela apresenta um conceito de família ampliada, como, de fato, a gente tem aqui na capoeira, como a gente tem no candomblé, onde os renascidos ali dentro do candomblé viram irmãos, viram irmãs, viram pais, se estabelece um novo núcleo familiar ali. E tem uma frase que é extremamente importante que ela fala que eu gostaria de ressaltar aqui, que ela diz que é preciso toda uma aldeia para manter os pais sãs. Então, a criança é a responsabilidade da comunidade como um todo. Aquela pessoa que está nascendo faz parte, aquela criança faz parte de toda a comunidade, é a responsabilidade de todos. e aí, bom, falei um pouquinho sobre a atenção que ela dá para o espírito e agora é extremamente importante a gente pensar o que ela apresenta como comunidade. Ela diz que o objetivo da comunidade é assegurar que cada membro seja ouvido e consiga contribuir com os seus dons aquele que ele trouxe ao mundo de uma forma muito apropriada. dentro da comunidade é que você compartilha esses dons e que você recebe a dádiva. Então, a comunidade é esse espaço onde a gente vai fazer, apresentar aquilo que a gente sabe, a gente vai colocar aquilo que a gente tem como habilidade, como dom à disposição e também vai receber dos irmãos e das irmãs aquilo que eles têm como dom também. um outro ponto que eu gostaria de destacar mais focado no ritual, é extremamente importante que a gente entenda e ela constrói isso durante o livro que no mundo ocidental muitas das vezes os rituais têm meio que uma receita de bolo. Você pega lá, faz isso, faz aquilo, mistura água, mistura aquilo e quando na verdade não é. Cada ritual é único, ele é específico. O ritual, segundo a visão dela, é uma cerimônia em que chamamos o espírito para servir de guia, para supervisionar as nossas atividades. Qual atividade? Qualquer atividade. Tem um conflito, tem alguma coisa precisando de uma orientação, de um guia, é exatamente, vai ter uma celebração específica para isso. O ritual, ele tem um propósito, ele tem que ter um propósito, ele não pode ser feito aísmo de qualquer maneira e para fazer bem aquele ritual acontecer, precisa entender qual é o conflito, qual é a ajuda que se faz necessária ali naquele momento. E, a partir daí, ela tece uma crítica muito ferrenha e acho que perfeita a padronização daquilo que ela chama de dos rituais, padronização de tudo. Tudo vira um padrão, tudo vai ter uma fórmula, uma maneira fechada de se fazer. agora, outra coisa extremamente importante ainda dentro do ritual é a necessidade de você criar um espaço, você criar um ambiente ou você preparar aquele ambiente. A gente vê muito as pessoas não considerando que o ambiente é extremamente importante que você precisa se ambientar e levar a mudar aquela energia daquele ambiente para que você possa desempenhar ali o papel ou dar início ao ritual que é proposto. tem algumas coisas dentro da fala dela que a gente tem que entender que são propostas para um mundo para uma proposta de não vou chamar de utópica mas vou colocar dentro daquilo que a gente chama como ideal e que a gente tem que levar em consideração os atravessamentos que a gente tem aqui no ocidente acho que em diáspora as coisas funcionam muito diferente e dentro disso acho que é importante a gente chamar atenção para a proposta dela de que é necessário haver um equilíbrio entre a razão e a emoção e muitas das vezes dentro das comunidades a gente não consegue encontrar esse equilíbrio a gente não consegue equilibrar a razão e a emoção e muitas das vezes acaba colocando todo o trabalho a perder esse ponto aqui vai ser um dos pontos que depois eu vou chamar atenção e fazer uma relação direta com a capoeira que eu acho que esse ponto é importante o livro como eu falei anteriormente chama-se Espírito da Intimidade então ela fala sobre muitas coisas importantes mas em questão de relacionamento eu acho que a imagem que ela deixa de que um relacionamento é um esforço um esforço mútuo e aí eu quero chamar a imaginação de vocês para de fato a imagem que ela transcreve no livro imaginar um casal duas pessoas carregando uma pedra rolando uma pedra montanha cima isso seria o relacionamento todo esse processo todo esse esforço é o que é necessário para se construir um relacionamento e obviamente o auxílio da comunidade vai fazer parte ali vai ajudar a gente a constituir esse relacionamento para terminar a minha fala e aí fechando porque muitas das vezes a gente observa as pessoas pautando e embasando o relacionamento somente na sexualidade ela diz que o sexo é como fazer uma viagem com alguém você vai entrar ali num determinado campo energético que você vai de fato junto com essa pessoa construir esse roteiro de viagem você vai de fato fazer todo esse processo dessa caminhada e chamar atenção para aquilo que ela chama de ilusão estética que o ocidente oferece então acho que é extremamente importante a gente estar atento a essa ilusão que essa ilusão acaba gerando na gente uma série de bloqueios dificulta com que dificulta com que nós nos aceitemos faz com que a sociedade também de um modo em geral olhe para a gente de uma maneira meio atravessada então de um modo em geral é isso que eu queria chamar atenção fiz uma relação entre os três principais pontos que ela apresenta espírito comunidade e espírito comunidade ritual e queria deixar aqui a palavra para o Manu Ícaro ele vai seguir daí e vai trazer a contribuição dele boa noite família boa noite Kubata boa noite a quem está nos assistindo eu sou o Manu Ícaro de Oliveira do Dioçã para atender melhor dizendo né em Angola mesmo na Kubata há mais de um ano nesse trabalho que eu acho que é essencial qual que a gente tem como objetivo qual que eu tenho como objetivo para a minha comunidade para os meus minha volta e eu acho o livro de privilidade da Somé enriquecedor enriquecedor no sentido que é uma coisa que eu vejo que a gente necessita necessita muito para saber como lidar com nós tanto em relacionamento conjugal quanto em relacionamento de amizade em família mesmo em família quando a gente vê esses livros feitos do ocidente né de estilidade essas coisas a gente vê muito como se fosse uma receita de bolo né na página 3 a solução para você que vai lá na página 4 e o livro da Somé não é assim não é porque um capítulo complementa o outro mas seus rituais mas suas características de aquela comunidade o pouco que ali está como tudo é feito e isso é maravilhoso porque aquilo não é uma receita de bolo é a vivência e todas e todas as resoluções até a gente vê que todas estavam uma ritualista espiritual para ser feita antes quando falar ritual espiritual é diferente de religiosidade de religião porque para eles é algo do dia a dia é algo natural não é algo religioso é algo deles para fora e é muito interessante a gente fazer essa análise do livro porque quando a gente fala de espiritividade se vê em muita cabeça só a relação de homem e mulher e não é isso espiritividade é muito maior que isso é a relação dos nossos com os nossos a nossa comunidade para a gente o meu irmão comigo entendeu a gente tem muita dificuldade de falar essa intimidade muito com as questões do acidente se eu disser a como e pelo que eu amo ele já volta achar disso daquilo porque isso é muito do acidente a gente está muito preso nisso de ter dificuldade de demonstrar afeto carinho com os nossos irmãos a nossa outra parte e isso é uma coisa que eu sinto que o livro tenta mostrar que é importante que tem importância por proteger a nossa comunidade uma outra coisa muito interessante do livro é que tem várias características várias palavras neles sexualidade sexualidade mas sempre tem uma palavra que se reflete em todas as características em todos os capítulos em todas as problemáticas apresentadas as soluções e problemáticas que é a palavra comunidade em muitos textos aparece aqui um trecho do livro acho que é um capítulo 3 se não é para a memória aparece ela falando que a minha relação com o parceiro e a relação com a comunidade é uma só porque essa relação que eu tenho com o parceiro ela afeta a comunidade e a comunidade é também essa relação porque é um fortalecendo o outro um na desfeite do outro porque se eu tenho uma parceira eu tenho uma família com ela e essa família pertencerá essa comunidade e essa comunidade vai ter também seus revedes nessa relação por exemplo um filho que eu vou ter na revolução de problemas nas vitórias que tem a comunidade sempre participa não não uma forma ocidental tipo de se meter mas tentar resolver o problema tentar resolver o problema entendendo o que se aquele casal faz para a comunidade o problema dele é a comunidade é uma questão de participar para curar não participar no sentido de se meter no sentido de adaptar e isso eu achei muito interessante é uma questão que o livro aborda bastante e é isso né acho que a gente está a gente tem que voltar um pouco na socialidade para resolver essas questões voltar do que a gente era voltar de como a gente resolver as coisas é isso né a gente foi muito ocidentalizado a gente foi muito feito para seguir padrões que não são nossos padrões a nossa resolução de problemas não é individualista nosso corpo não é individual a gente foi de comunidade não se ajudando o outro esse livro traz também essas questões e eu acho isso fascinante eu termino aqui na sala e faço uma mandando a Paula eu acho que a internet está mandando a Paula deu um probleminha ali saudações enquanto nossa irmã retorna boa noite a todos boa noite meus irmãos aqui boa noite a quem está aqui com a gente né participando eu espero que seja uma noite que esteja já sendo uma noite muito proveitosa para a gente enquanto povo que a gente possa dialogar e que esse diálogo possa acho que somar né em direção ao nosso crescimento né eu me chamo Tulane sou membro da Cubata aí né já vai fazer um ano falo de o João do Cruz sou de o João do Cruz aqui na zona norte do Rio de Janeiro e sou psicóloga também né geralmente não é um título que eu sempre falo né mas eu acho que hoje tem muito a ver com as coisas que me chamaram atenção né na leitura e no contato com a com a sou bom fú é mas bom então eu acho que tem duas coisas assim que me chamaram mais atenção que tem a ver com com justamente entrar em contato com outros pontos de vista né e acho que é isso que os irmãos também já falaram assim né de como que ela tá trazendo né uma outra visão de mundo né pra gente uma visão de um povo e a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso e quando eu acho que de modo geral né a gente fala ponto de vista parece que é uma coisa assim meio meio banal né ponto de vista só um ponto de vista não porque e aí eu acho que não assim porque os pontos de vista eles criam crenças né e as crenças elas criam comportamentos né que por si criam um mundo né criam uma realidade então eu fiquei pensando e eu vou falar o porquê né de como a gente tem muitos pontos de vista aqui no ocidente que contribuem muito mais para o nosso adoecimento né enquanto povo do que para o nosso crescimento para a nossa saúde para o nosso fortalecimento né e aí um exemplo disso né que me chamou atenção no livro é quando no livro não né na verdade primeiro no no vídeo né quem não viu por favor assista assim porque é arrebatador então no vídeo ela faz um comentário assim falando sobre ela está falando desse processo de desenvolvimento e manifestação dos dons né dos nossos dons e ela fala da importância de alguns períodos da vida né períodos iniciáticos períodos importantes para esse processo de manifestação e aí ela fala da visão que a gente tem por exemplo da adolescência né da gente ver a adolescência como um período de rebeldia ver a adolescência e os adolescentes né como rebeldes que estão arrumando problema que só arrumou confusão etc e tal e aí ela traz uma visão né do ponto de vista da cultura da gara né que na verdade esse período de agitação é um período de quebra de limitações né onde o ser está experimentando outras possibilidades para justamente caminhar para essa manifestação desse dom né então ela traz um ponto de vista assim que é muito mais digamos assim positivo né assim do que exatamente como um período destrutivo e aí por que que isso me chamou atenção assim eu acho que quem trabalha com com educação né quem trabalha com criança com adolescente eu acho que sabe muito o quanto isso é o quanto essa visão que a gente tem a visão que a gente imprime de um processo né a leitura que a gente tem ela pode criar ainda mais problemas né então se a gente vive num contexto né que a gente tem essa leitura das crianças e dos adolescentes que são problemáticos que só fazem merda e que são um entrave que atrapalham né isso é muito forte assim né principalmente com as nossas crianças pretas adolescentes pretos o que que o que que essa leitura que a gente tá tendo dentro dessa formação ocidental tá criando pra vida desses meninos e dessas meninas e dessas crianças pras nossas vidas né é tá criando mais adoecimento tá criando mais estereotipia tá criando mais um lugar de subalternidade pra onde pra onde que que essa visão nos leva né e leva a vida dessas pessoas então eu acho que isso foi uma é um exemplo assim né com certeza no livro ela ela traz várias outras visões mas que eu acho que serve muito pra gente pensar na seriedade assim das nossas do nosso ponto de vista né e da cultura que baseia o nosso ponto de vista porque dependendo disso né a gente cria ações que podem ser de fortalecimento de cuidado ou não né ou de mais de mais adoecimento e eu sinto que exatamente assim nesse nesse campo né da adolescência da juventude preta isso tá muito presente pra gente né e aí é isso assim dentro desse raciocínio por exemplo ela traz que o problema ele começa a ser criado a partir justamente de uma quando o problema aparece ele tá manifestando uma ruptura né uma ruptura de relação com a comunidade então olha a diferença do olhar que a gente pode ter né de jogar enfim ou no jovem ou em qualquer outra coisa que seja esse problema como algo individual ou perceber que caramba alguma coisa dentro desse sistema não tá funcionando a gente precisa olhar a gente precisa ver então enfim eu acho que é uma primeira coisa assim o segundo ponto tem a ver com tá na base disso também porque ela traz justamente a comunidade como base das nossas relações e como é impossível a gente viver sem comunidade né tem a ver com o segundo ponto tem a ver com essa primazia assim do individualismo e do indivíduo né do eu né na cultura que a gente vive que eu acho que tem a ver até com com o comentário da Caroline assim né quando ela fala do modo como a criança é vista né que não é filha de um é filha de todos então o problema é de todos quando ela fala também da exaustão né dos processos né que são exaustivos e que levam a gente a muitos processos eu acho que tem muito a ver justamente com esse modo de vida que joga tudo sobre um só né então é uma outra coisa que também me faz pensar e eu acho que é importante a gente pensar enquanto comunidade de maneira séria assim né o quanto essa essa crença assim né de que a gente tem que dar conta de tudo sozinho que nós temos a nossa vida os nossos problemas são nossos e a gente não vai incomodar ninguém com aquilo e que não é de ninguém é tudo nosso e a gente tem que viver os nossos processos internos o quanto isso não é justamente adoecedor e sobrecarrega nos sobrecarrega e chegando muitas vezes assim acho que é importante a gente ter essa dimensão do que que a a solidão pode causar processos depressivos suicidas falta de sentido na vida isso é uma coisa assim que geralmente não se fala muito eu acho que a gente não são coisas justamente por essa cultura assim da gente guardar tudo são coisas que não vem muito à tona né mas de como essa perspectiva assim ah eu não sei o que que eu tenho que fazer não sei o que eu vou fazer não sei como é o propósito e eu e eu e eu o quanto essa falta de sentido e de apoio né com a comunidade na relação com a comunidade ela pode ser extremamente maléfica para o nosso ser e é na verdade nem que pode ser então eu acho que a Sobonfu assim através desse do ensinamento do povo da Gara traz um um convite assim a gente pensar de fato a forma como a gente constrói as nossas relações né de maneira muito muito radical né eu acho que eu acho que é uma maneira radical em relação ao modo como a gente vive né e e de como isso né como o eu acho que isso que o Ícaro falou né o eu cada um de nós é importante para o todo né então não é só uma questão é que é importante a Tulane ou o Kimonilho ou a Ana ou o Duque ou o Ícaro enfim mas é porque a vida de cada um de nós faz sentido e contribui para a comunidade a nossa vida é importante para a comunidade assim como a comunidade é importante para a sustentação da nossa vida então é isso isso nos coloca no entendimento de que se a Ana está mal isso tem total a ver com a minha vida eu preciso lá ver minha irmã o que está acontecendo como é que está isso como é que está essa força porque a força que ela traz o dom que ela traz né digamos assim que é esse o tema geral né é fundamental para a construção da nossa comunidade né então no capítulo 3 ela fala sobre o nome do capítulo é o abraço da comunidade né ela fala que o objetivo da comunidade né é assegurar que cada membro seja ouvido e consiga contribuir com os dons que trouxe ao mundo de forma apropriada e que sem essa doação a comunidade morre né sem essa doação a comunidade morre que sem a comunidade o indivíduo fica sem um espaço para contribuir né então enfim né eu acho que dá para a gente pensar muito sobre isso mas mas eu acho que isso me chama muito a atenção assim né e a gente ter também de forma nítida dentro disso tudo como a operação o próprio racismo é uma operação de desconexão né de nós com nós mesmos né com os nossos dons com a nossa vida e das nossas relações enquanto povo então uma vez que isso está colocado né a gente precisa ter consciência de que essa 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 construção de desconexão ela 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 está sendo assim construída né e de como é importante a gente é aproveitar né e poder cuidar das nossas relações de uma outra forma né de como isso poderia ser muito mais fortalecedor né pra gente enquanto povo né então enfim é mais ou menos por aí né ao longo do programa a gente vai conversando mais e enfim agora que a irmã voltou vou passar a bola pra ela e vamos comentando aí né no chat boa noite boa noite família saudações a benção dos meus mais velhos meus mais novos peço licença e desculpas também porque eu estou com um problema aqui com o meu aparelho aí está caindo mas vamos seguindo né com a benção dos ancestrais eu me chamo Ana Paula eu sou performer modelo angoleira né ou modé então peço a benção do meu pai Sidney e do meu Valorixá peço a benção do meu mestre Célio que está aqui também assistindo nos acompanhando na live ao meu professor Baobá onde é e companheiro também onde a gente está nessa caminhada aí já com a roda Bigfoot Angola já há quatro anos a Cubata sou membra da Cubata estamos aí nesse trabalho e eu queria trazer um ponto do vídeo né que eu acho que a gente meio que já contextualizou esses pilares que a Subolfo nos traz que é o espírito a importância do espírito né dos ancestrais do rito e da comunidade e no vídeo que ela fala é vocês estão me ouvindo? não sei se está dando para me ouvir mas enfim acho que agora ficou melhor né sim fui aleatada aqui então ela fala uma coisa muito importante no vídeo é que ela fala que antes da gente vir à terra né nós nos viramos aos espíritos esses espíritos são os deuses as deusas os ancestrais e a gente fala né qual é o nosso propósito o que que a gente veio fazer aqui na terra né porque a Subolfo fala que nós somos únicos nós cada um tem o seu dom né e aí a gente fala para esses espíritos qual é o nosso propósito e a gente é e é concedida a permissão para a gente vir à terra ou seja a gente é apoiado né por esses espíritos ancestrais então a gente chega aqui com uma missão com um propósito e a gente chega apoiado por uma comunidade né então tem toda uma uma carga ancestral tem toda uma linhagem desses espíritos que contam e que querem que você também cumpra o seu legado né cumpra que você desenvolva o seu dom para a sua comunidade para o mundo e ela fala também que a comunidade ela deve lembrar o seu propósito ou seja além de você estar apoiado a comunidade que você faz parte ela precisa te lembrar o propósito por isso que eu acho que é muito importante também a gente olhar com esse carinho né para como a gente vem se realocar aqui nesse mundo ocidental já que nós somos seres relacionais né e aí aqui a gente tenta reconstituir esses valores que foram perdidos então a gente necessita estar em comunidade né para desenvolver os nossos donos para a gente criar uma família como a Subom já falou para a gente colocar o nosso propósito em dia é muito importante que a gente esteja em nossa comunidade nós vamos construindo essas comunidades né eu vejo muito isso como o irmão falou dessa questão da família estendida nós vamos construindo a Cubata é uma família para mim né nós temos um propósito nós realizamos rituais para este propósito né eu vejo muito o a roda da capoeira como esse ritual e acho que foi o irmão João até que comentou né da necessidade de quebra de paradigmas desse mundo ocidental e aí a Subom ela vem apresentando a forma de vida dela na aldeia da Gara né então ela já nasceu nesse contexto ela não está no nosso contexto que a gente está fora e está voltando para né o nosso caminho ancestral ela vem nesse contexto e como é importante é a forma da gente concluir o nosso dom né da gente estar em rito da gente cuidar do nosso espírito porque como o irmão apresentou na biografia dela né quando a Subom nasce na comunidade dela isso é designado né esse é um espírito que veio para ensinar para passar a sabedoria e ela foi uma mais velha que desenvolveu o dom através da comunidade dela então ela consegue passar essa sabedoria isso chega a nós né então foi muito importante que ela tivesse uma comunidade que ela cuidasse do espírito e ela realizasse a missão dela para que isso chegue a gente olha como é importante para a gente como comunidade né muitas vezes por a gente ter acesso a essas informações eu acho que também ocorre um conflito né de realidades e aí eu acho que a gente já fica meio assim como que a gente vai reproduzir isso aqui no mundo que a gente vive né porque a gente não está numa aldeia da gara e etc e aí eu acho que a subwoofer é muito feliz quando ela diz que a gente precisa se readaptar a isso no ocidente né e que quando a gente não tem ideia do que fazer a gente chama os espíritos a gente vai para o rito né ou seja a gente fala para o espírito olha eu não sei o que está acontecendo mas eu quero ela fala muito sobre o próprio conflito né a gente chega nessa ideia de conflitante como a gente vai conseguir colocar esses ensinamentos dessa vida africana na nossa vida diaspórica ocidental e aí é essa questão da gente estar aberto ela fala que na na comunidade quando vão fazer quando um casal tem algum problema eles vão fazer um rito né e o rito é sempre guiado pelo coração e não pela mente ela fala precisa muito estar com o coração aberto com essa verdade então eu acho que nesse sentido esse nosso questionamento é um desafio como ela nos como ela coloca né que não tem que ser uma coisa ruim a gente já não partir da perspectiva de nascer nesse meio dessa ética africana isso é um desafio né é o espírito do desafio e aí cabe eu acho a nós como comunidade chegar a esse espírito desse desafio e perguntar como solucionar né olha eu não sei como se eu não sei criar o seu espaço ritual né ela fala sobre a importância de criar um espaço ritual de termos a nossa comunidade né e a partir disso a gente achar essas soluções que eu digo para chegar o mais próximo possível da gente conseguir colocar em prática esses valores né e essas éticas no nosso dia a dia para que nós compramos o nosso dom né para que viemos aqui e aí eu acho isso é uma das coisas que eu acho muito importante em destacar e aí eu acho que quando ela fala que a comunidade ela deve lembrar o propósito eu acho que isso também dialoga muito aqui né como a gente vai se juntando a gente se junta com os nossos iguais né porque a gente necessita disso mesmo a gente precisa ver e reconhecer que a comunidade lembra um propósito né ela fala que tudo tem um espírito então o espírito da terra ele está aqui para afirmar nossa identidade para nos dar alimento então na verdade todo espírito tem um propósito né então todo rito todo rito de cuidado do espírito ele vem com um propósito de manter esse espírito saudável os ancestrais quando eles nos ajudam nesses ritos eles vêm com espírito com o intuito né de alimentar o nosso espírito e nos deixar sãos né ela diz que a importância do ritual é para a gente aqui é que a gente tem autoconhecimento né ela fala sobre iniciação então para a gente ter autoconhecimento e saber qual é o nosso propósito e para que a gente possa desenvolver esse propósito então que esses ritos e essa comunidade deem a base para que a gente possa desenvolver esses propósitos e que para a gente e para a gente manter a nossa sanidade mental então eu acredito que por mais que a gente se organize por mais que a gente se junte esse pilar do rito a gente começar a ritualizar e naturalizar no nosso dia a dia os ritos é muito importante para que a gente mantenha a nossa sanidade porque o racismo ele vem com o intuito de nos destruir né do genocídio e de tirar ele tira a nossa sanidade mental né a ponto que a gente às vezes não consegue relutar contra a gente não consegue se organizar então é muito importante que a gente esteja mais que a gente naturalize mais esses processos né que a gente pare de mistificar muito os nossos saberes e entenda que eles são o que são que a natureza é o que é é o que apresenta né e que isso seja muito mais fluido na nossa vida para que a gente possa cumprir o nosso propósito veja bem nós somos um povo que temos que ter propósito né a subúrfona nos apresenta que tudo tem um propósito nós não podemos ser o povo que não tem propósito né então quando a gente se junta ela diz que o relacionamento íntimo é é a relação de duas comunidades né é entre duas comunidades e todos os seus ancestrais então não pode ser alguma coisa sem propósito quando a gente pensa em relacionamento como o povo preto a gente não pode pensar ela diz né do perigo do amor romântico da gente romantizar as relações a gente não pode atirar a flecha sem um propósito porque nós somos o povo que viemos é que já anunciamos o nosso propósito antes e tem uma galera nos apoiando né os ancestrais estão nos apoiando então eu queria passar a palavra para o irmão Iorã já suscitando essa relação da capoeira né porque eu vejo a capoeira como com todos esses eu quero falar mais para frente disso com todos esses termos que a Subolfo nos apresenta eu acredito que o espírito da capoeira ele é um guia ancestral da comunidade negra e aí eu quero que vocês se vocês concordam comigo também né quero ouvir um pouquinho de vocês sobre isso Beleza Mestre Fernando a bola está contigo É de mim mesmo sou mestre homem estamos aí nessa caminhada mas respeito o lugar que me coloca irmão respeito coloco estou igual ao meu cota pô olha cara quanto acúmulo quanto papo bacana a gente está aqui indo para 53 minutos de de bate-papo né e a galera está aqui participando ativamente quero fazer quero fazer aqui levantar os comentários né para a gente poder fazer essa troca com a galera e aí eu vou me situando aí ao que a Ana Paula colocou então a gente tem a irmã do Vale dando boa noite saudações o Berg Card como eu falei a Ana Gabi está na área o João nosso mestre Célio Gomes nossa mestre nossa irmã Nefer que está aí treinando a sua capoeira também que está acompanhado vamos embora Angola chama seu povo Laura Vitória nossa irmã salve irmão quanto tempo tem tem aqui o irmão Bruno Pelicano salve salve lá de São Paulo ó família grande artista grande marceneiro grande artesão faz berimbais magníficos salve salve o nosso mano Pelicano está sendo aí papai de primeira viagem primeira viagem não já de algumas né junto com a irmã Gabi aí saudações a Emana do Vale fazendo comentário participando pessoal estamos com uma dobradinha com a Blackflix tá esse programa ele vai vamos chamar de programa tá esse nosso encontro aqui ele vai rolar quinzenalmente ele está começando hoje daqui a 15 dias 14 dias na verdade né completando 15º vai ter o próximo com conteúdo exclusivo tratando matemática específica para cada dia lembra aqui galera não sei mas eu acho que o próximo encontro a gente vai falar já do texto do João Bosco com a Shinji né eu acho que é se não é esse é o da Mestra Janja com mais foquial mas acessem lá a nossa página chega junto e para participar dessa nossa dobradinha com a Blackflix é o seguinte a galera da Blackflix muito feliz aí com essa nossa parceria também tá garantindo 50% de desconto para aqueles e para aquelas que se já tiverem bom né ter aí um desconto claro que é um desconto que é também a nível simbólico né até porque a Blackflix é super acessível que se você não tem sua conta você tá assim a nível político do nosso povo você tá atrasado que a Blackflix é um desses avanços que estão aí é é é é é é é fazendo o acúmulo para essa disputa de narrativa né do nosso povo da nossa afirmação e a gente tá aí com essa dobradinha você coloca aí seu e-mail e as hashtags com o Bata BFA com o Bata Blackflix e o que há pra gente ver que você tá participando tá nos três primeiros programas no quarto programa que é o nosso penúltimo programa a gente vai aqui falando numa postagem quem são as pessoas que vão estar ganhando esses descontos ah mas pra que que a gente tá ganhando desconto pra entrar na Blackflix que é o seguinte galera é propositalmente né a ideia da gente fazer alianças é uma coisa que a Kubata tem no seu FUCA ensina no seu conjunto de valores que a gente construa alianças e e é isso né vamos divulgar os nossos né o último material é o material do Mestre FUCA que é um vídeo dele que é maneiro porque era um vídeo que a gente na Kubata tava traduzindo mas a gente é isso aí estamos na caminhada do aprendizado é sendo que a gente vive e é e aí os irmãos conseguiram fazer essa tradução de maneira muito feliz já disponibilizaram na plataforma a gente pensou vamos fazer uma dobradinha com a galera quem fizer esses comentários ganha 50% e o último programa pessoal que é surpresa na nossa postagem lá ele tá exclusivo nessa plataforma da Blackflix que é o vídeo do Mestre FUCAO esse vai ser o nosso quinto material é pra pra esse nosso bate-papo que é um material altamente rico e dialogar com o que a gente tá propondo aqui nesses nossos encontros e é a nível de diálogo que eu vou trazer aqui desse diálogo que eu vou trazer aqui um apontamento galera do que a galera já tá trazendo então fiquem ligados tá ó como tá aqui no Bunny só se ligar aí com o Bata na Netflix comenta seu e-mail não dá mole e bota as hashtags aqui nesses comentários pra garantir esse 50% de desconto e acesso a esse nosso material assine Blackflix galera e é o seguinte é a gente vai ver que a Ana Paula fez agora um comentário sobre a questão da capoeira eu quero trazer dois apontamentos aí sobre o texto sobre o livro mas antes disso também um comentário que esse quinto vídeo do FUCAO ele fala ele dialoga muito com esse vídeo da Sobunfusomé e aí é um o primeiro programa e o outro é o quinto e eles se complementam mas FUCAO ele já trazendo um spoiler ele vem trazer uma lógica diferente dessa visão cartesiana de vida de que o homem vive a intensidade é o que ele cresce num tempo é bem cartesiano e ele traz um terceiro eixo um eixo Z nessa perspectiva ele diz que sim o homem é no tempo quer dizer ele é ao longo na intensidade enquanto vida humana no tempo ele traz uma terceira perspectiva que é espírito e isso meio que tridimensionaliza uma concepção e uma cosmovisão que é cosmovisão.com é uma visão que ela é ela é ela contempla coisas que estão para além dessa visão cartesiana que fecha a gente e por que eu estou pensando e estou raciocando isso galera porque se você tira o espírito da jogada da vida você aprisiona o ser humano sei lá no que aparecer enquanto método porque se você tira a essência do humano através do erro dos acertos do aprendizado da vida se você categoriza que isso é certo que aquilo é errado essa visão cristã você tem que crescer você tem que trabalhar você tem que num tempo que é cada vez mais estrangulado você vê que tem um mestre que é o caralho eu estava com o livro dele aqui cara está derrubando as coisas gente ah tá esse livro aqui é massa a verdade seduzida do Moni Sodré é o livro massa é o livro massa porque tem alguns algumas questões também ao mestre sendo o homem negro do seu tempo mas ele traz a nível de um pensamento filosófico mesmo e até mesmo da psique do negro essa questão nesse livro sobre a cultura africana e como é complexo e eu vejo esse diálogo não só do Moni Sodré mas do Fouquiel e a Sobuf Somé quando eles vão trazer essa questão do espírito porque a todo momento ele usa muitos termos gregos inclusive arqué e tudo mais da Moni Sodré ele é bem acadêmico mas é o mais velho que está falando uma parada que a gente precisa prestar uma atenção é o seguinte se a gente desloca o espírito desse eixo de compreensão de mundo e de vida a gente a gente tira a possibilidade da criação porque nós pretos e pretas só conseguimos criar a partir de algo que é essencialmente nosso a gente consegue reproduzir muito bem o que o ocidente manda mas a gente não consegue criar muito e falta muito o que a gente vai chamar de autoestima e valores civilizatórios e isso foi um bate-papo que eu estava trocando com a irmã Tulane mais cedo e aí já estou trazendo outra referência está um pouco tangenciando mas é porque para ver que nossos mestres eles se dialogam mas a Frances Welsing ela vai dizer que o racismo não é uma doença ela é um projeto é um projeto colocado de genocídio partindo inclusive de uma ideia genética de uma questão genética de superioridade genética supremacismo branco ele é um projeto de manutenção da genética branca e eu não discordo dessa visão dela até porque a gente não tem outras outras desculpas por aí a gente tem muitas desculpas mas só que se a gente for querer colher elas como verdade não consegue se criar porque eu não consigo ver uma agenda fora fora de uma perspectiva autônoma de construção autêntica soberana negra a partir de uma visão integracionista por exemplo o doutor Mardjão só fez um comentário esses dias eu achei massa a maior galera pegando a visão ele fala que o casamento é um contrato econômico a gente em Cubata que estava conversando outro dia sobre essa visão e se ela era contraditória o que por exemplo Sobunfo fala e a gente falou galera Sobunfo sua meta partindo a partir de um ideal o que ela está situando é um ideal coletivo comunitário africano a gente não vive isso esse ideal é o ideal e aí é necessário a gente fazer um recorte quando eu li Sobunfo e ver o vídeo dela para a gente não acabar reproduzindo o que a gente vai acabar chamando de esse antropofagismo essa parada de antropofagia mesmo que a academia faz com o nosso conhecimento sabe essa digestão ad eternum do conhecimento africano sabe essa punhetação acadêmica ideológica que não que não resolve o nosso problema e não dá enquanto pretos a gente se situar nesse lugar entender esse lugar mas só que dá para a gente entender a complexidade do nosso núcleo familiar por exemplo ver como é que a nossa mãe lidar com a nossa tia agora pega a visão do teu amigo branco vê se a mãe dele tem uma relação com a tia como a sua tem com a sua tia melhor dizendo você pretinho pretinha tu meteu o pé de casa antes dos 18 anos a menos que você tenha tido um atravessamento muito sério de família mas não você tem um núcleo familiar pai e mãe tu mete o pé de casa antes dos 18 anos eu duvido eu não conheço eu não fui essa pessoa por exemplo mas tu vê boy aí com 14 anos metendo o pé já ganhando apartamento e carro você vê que são eixos civilizatórios que dialogam formas de comunidade formas de relacionamento eu não estou aqui querendo colocar como certo e errado na verdade a branca está até certa porque está dominando até hoje o mundo estão fazendo certo o trabalho deles quem não está fazendo é nós e aí eu acho magnífico sabe quando a Sobunfo traz no início do texto eu acho que nem a Sobunfo é o prólogo do livro fala assim o propósito de vida ele é central à existência primeiro ponto da sua oração cara viaja aí o propósito de vida é central à existência qual o propósito que nós estamos tendo quanto povo responde para mim alguém que puder no comentário qual o propósito qual o propósito divida assim quanto povo tá estou falando o seu de ganhar seu diploma ou tá ligado propósito quanto povo tipo o chinês quando vem para cá vai lá montar lá o xingling dele tá ligado todo mundo só fala chinês todo mundo não entende nada tu dá lá o dinheiro e aí você começa a ver que na tua comunidade o camarada do cachorro quente tá fechando a barraca do cachorro quente há uma galera que vem com um propósito enquanto povo enquanto comunidade e se fortalece enquanto comunidade mesmo no ambiente estranho ele cresce a gente não faz isso no nosso próprio território estamos deslocados de um propósito de vida e esse propósito de vida só é garantido através do espírito por isso que a gente trouxe sobre um somente como nossa primeira leitura porque ela já é um porradão dizendo ó tá todo mundo deslocado olha o que é o ideal pra gente poder avançar enquanto povo todos os outros povos no mundo compactuí fazem a sua cultura porque você vê lá o gatinho desse mano lá do chinês do China tá lá o gatinho tá lá o balãozinho tá lá a imagem do dragão de uma fênix mano vai saber o que eles pensam daquilo e o que aquilo significa pra eles quem acha que Xangô é diabo o Yeshua é diabo é o nosso próprio povo tá ligado e reproduz isso de maneira deemente eu tô trazendo esse recorte porque me suscitou aqui que o livro ele é muito bom ele é muito massa mas é bom a gente situar é que ele também é um livro político sacou? é amoroso a forma como ela ela traz é amorosa é acalentadora é humana e é necessário a gente ter isso sabe? Mestre História aquele Carmaicon nos traz que é necessário a gente ter amor eterno pro nosso povo se a gente não avança e eu acho que ela traz esse convite maternal inclusive é bem maternal o livro da Sobunfo e o vídeo dela também né que é esse lugar de acalento é água é mas aí são diversos elementos mas eu acho que ela tem assim frases muito contundentes né ali no prólogo esse o propósito da vida central é a existência e e ela dá a solução os relacionamentos são avenidas pra sua expressão porra a que nível de relação você tá com a tua mãe com o teu pai com o teu irmão com o teu primo com o teu cachorro com o teu vizinho você é considerado na tua área então o vizinho te conhece e por que não conhece por que que as relações são vazias e elas são sempre conflituosas e aí ela traz porra de maneira primorosa um capítulo só sobre conflito cara que a gente pode aqui se debruçar eu vou tentar trazer isso melhor ainda quando a gente for tentar quando a gente vier contextualizando a capoeira tô fazendo essas provocações pra poder detalhar um pouco mais e ela vai falar gente que ela vai trazer assim no capítulo 2 intimidade uma canção que convida pessoas a compartilharem seus espíritos eu até brinquei com a galera que intimidade podia ser roda de capoeira literalmente uma canção que convida pessoas a compartilharem seus espíritos sabe o que é mas aí tá e ela categoriza algumas coisas que se confundem porque ela fala de intimidade ela fala de espírito e ela fala de comunidade eu pelo menos listei e categorizei dessa forma mas ela fala que comunidade também é um espírito então é uma são categorias que estão apontando ao mesmo sentido esse mesmo sentido a gente vai ter um aprofundamento quando começar a ver Fouquial aqui que ele vai trazer isso de maneira pesada até de maneira gráfica pra gente né o mestre é brabo e aí essas três categorias situam intimidade né ela vai falar que intimidade é esse elo e criar intimidade relacionalmente fortalece um espírito então ela já tá situando se você individualmente tenta criar intimidade com o espírito você vai bater numa barreira tá ligado você bate numa barreira que é do seguinte a partir de onde que você tem o reconhecimento de si próprio enquanto referência pra algo mais profundo que você não vê e aí que em comunidade isso não é não é palpável mas é perceptível sabe é o que a gente sempre fala você faz roda de capoeira sozinho impossível você consegue treinar karatê sozinho você consegue treinar kung fu sozinho você treina boxe sozinho mas você não treina capoeira sozinho você pode botar tua cadeira e ali você mas eu duvido que aquela intimidade de jogo sabe que faz aquele negócio bonito chamegado como a gente chama no sentimento da roda quem é um goleiro aqui sabe do que eu tô falando não vai ter como você criar é necessário mais de um sabe e aí ela chama a questão do espírito e diz que o espírito é a força vital que há em tudo ou seja você mais o que há há pra se relacionar no mundo é o que gera espírito de maneira real tá ligado há espírito a partir do momento em que eu reconheço um outro pra além de mim o espírito já atua de maneira e a física traz um pouco isso quando dois corpos estão muito próximos eu já vou te dizer meu irmão quando você chega pele com pele aquele negócio pá babá é o espírito falando tá ligado e a gente consegue não ouvir isso a gente consegue ouvir fofoca na internet e alimentar bagulho que não cresce de porra nenhuma mas a gente não consegue ouvir o carinho do outro a gente não consegue ouvir o problema enxergar o problema do outro e compreender que se você não consegue enxergar problema nas pessoas que você se relaciona não sei se você tá conseguindo se enxergar muito dos seus problemas porra eu acho que quando ela coloca o espírito como esse essa a nível de representação essa coisa aqui ajuda na comunicação com o ancestral e a gente vai falar disso é tudo que há na natureza e aí ela dá e aí eu compreendi né que contemplar é adorar o espírito no início do meu papo aqui eu tava falando um bagulho família que era o seguinte a gente vive uma vida deslocada né da relação da intimidade do espírito e da comunidade vive uma vida egóica né no ocidente beleza a gente não tem tempo pra contemplar o preto o preto que quiser começar um negócio ele precisa começar contemplando porra ele precisa primeiro parar ter um tempo pra parar aqui porra tô sem dinheiro tenho que vender as águas o que que eu faço beleza ele vai contemplar e vai planejar e vai criar o que ocorre no ocidente é justamente tirar o nosso povo desse lugar isso é nível ontológico não tô nem falando a nível de agenda do genocídio mesmo polícia enfim não a nível das representações das instituições tudo isso coloca a gente nesse não lugar de existência e esse não lugar de existência faz a gente do espírito que consequentemente afasta a gente também de observar as soluções dos nossos problemas aí sabe o que a gente faz? tá lá quem puder ter aí em mãos eu não tenho aqui agora mas ela fala que é muito difícil a gente nesse mundo onde vestimos máscaras a gente poder ser quem a gente realmente quer ser enfim eu acho que é isso que ela tá querendo dizer a terceira categoria que ela vai trazer ah tá dentro dessa realidade de espírito ela fala que tem espírito da terra como comentando e tem um espírito ancestral caraca isso é massa uma categoria dentro disso aí ela fala que os espíritos ancestrais transcendem o tempo enxerga dentro fora em cima e embaixo para nos auxiliar são espíritos antigos desencarnados da comunidade e eles são acessados e consultados através dos rituais e os rituais são o que alimentam os espíritos ô véi eu acho que é muito papo pano pra manga pra poder contextualizar o que isso se desdobra mas eu acho que é um todo dialogal que se dissocia a partir do momento que a gente não se escuta e eu acho massa a gente tá começando o nosso ciclo de estudos falando sobre isso sobre pretinho e pretinha você tá se escutando você tá se enxergando beleza se enxergando acho que é um primeiro ponto aí mas ouvir é uma outra parada mais difícil sabe a nível dos sentidos e aí porra a gente tá se escutando não estamos se escutando sabe é deslocado é um lugar que não aponta solução nenhuma pra gente e eu acho que o Sobun que atrasou o seguinte existe cosmologias diferentes existem filosofias que recituam você tá ligado e a gente não tá longe disso tá ligado não tá não precisa ser um homem ou uma mulher da gara muito pelo contrário por isso que o nome do título é capoeira o mundo de filosofia africana capoeira é um lugar desse pra se promover isso e ela fala que é isso a comunidade que é essa terceira esse terceiro extrato ele serve é o espírito é cíclico essa compreensão dela e existe para realizar o seu objetivo ajudar a realizar o objetivo de outro e autocuidado coletivo é meio que um método sabe o que é? também né tipo pô o bagulho é eu saber qual é o meu objetivo sabe mas aí cara não adianta você falar pô o meu objetivo é ganhar 100 milhões sabe por que você não vai ganhar 100 milhões? porque você nunca viu por exemplo uma formiga carregar sozinha todo o mantimento mano você nunca viu uma formiga cansada cara sabe que você não vê formiga cansada? porque todas elas trabalham juntos olha só o que você quer meio milhão de reais caralho como é que você consegue isso deslocado ontologicamente mal de saúde tá ligado? física física que na hora que o banco der um tiver que dar um correto espiritualmente também relacionalmente como é que você vai conseguir? não vai cara não rola não rola a gente alcançar nada que a gente cria a nível do espírito sem compreender a comunidade junto da realização do espírito não tem como cocriar a realidade fora da comunidade e é isso porque é em comunidade que a gente deve expressar o que a gente tem de melhor pra nossa comunidade pra então a gente poder criar a gente precisa primeiro se organizar se escutar se ouvir se fechar né? a gente tá 3 anos trocando essa ideia aqui enquanto Cubata é a primeira vez que a gente tá botando a cara online várias paradas a gente já passou junto pra gente poder tá aqui tranquilo sabendo quem é cada um e cada uma tem como a gente ficar mentindo e vivendo essa produção de verdade que é o mais do mesmo na verdade uma grande mentira e pra fechar ela traz também um apontamento muito bacana sobre a questão de gênero e eu quero trazer aqui né? que ela fala apesar de não ter sido parte do nosso material de estudo ela essa questão do casamento assim como também um capítulo que é muito bacana e contempla muito sobre a questão da homossexualidade e ela tem um comentário ainda no capítulo 3 como prévia disso imaginas e pênis não são as únicas coisas que definem nossa natureza sexual né? ou seja masculino e feminino eles são energias que ambos homens e mulheres trabalhamos pra poder manter o equilíbrio das relações e o equilíbrio junto ao espírito da né? vou continuar aqui dando uma lida nos nossos comentários galera tá aí chegando salve mana Simone salve salve a Gabri trouxe aqui uma reflexão tudo o espírito tem um propósito né? o que a Ana Paula trouxe a mana C também traz aqui uma reflexão dela os rituais são esses processos de abertura do espírito para se reconectar com a sua natureza voltar ao ritmo dois ancestrais muito bacana irmã Simone com certeza o 4 dela fala muito muito lindamente sobre os rituais eu acho muito bacana essa lógica e vou usar esse gancho pra 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 poder já passar a bola aqui pro meu mano Duque sobre o que ele acha disso também né? tá muito rico aqui galera é muito rico eu quero fazer um comentário sobre sobre o que a gente tava falando antes que é o seguinte no vídeo ela ela traz ela diz que o problema aparece quando há conexões quebradas né? e caraca mano eu acho muito massa esse apontamento da mais velha porque eu acho que a gente sabe quais são as conexões que a gente tem eu acho que foi essa pergunta que eu faço no início do papo né? quando eu cheguei e trocar essa ideia a gente não sabe quais são as conexões que a gente tem é necessário a gente a gente se situar pra poder saber se as conexões que a gente tem se o sabe? se o relacionamento que a gente tem ele traz algo de positivo pra gente se as coisas que a gente absorve os signos os símbolos que a gente ouve o que a gente vê o que a gente lê o que a gente come ajuda a gente a criar conexões íntimas comigo consigo e com a comunidade eu acho massa porque o que é Sobun Somé e ela traz isso no livro e a irmã inclusive uma live primorosa galera assistam tem uma live anterior a essa que vai estar rolando da irmã Catrícia Ribeiro sobre o espírito da intimidade com outra irmã e ela relembra a gente uma passagem do livro que ela fala o seguinte cara esse bagulho todo de intimidade espírito comunidade é na verdade um ato do celebrar o estranho isso é uma parada que a gente conversa muito porque quando você chega na roda da capoeira mano Duque e você não conhece aquele camarada que você vai jogar porra tu aperta a mão dele por que tu aperta a mão dele se ele é um estranho a você melhor por que você está jogando com ele você não conhece o cara por que a gente tem que jogar por que a gente sempre conversa nos treinos se a gente ficar combinando jogo lá na hora da roda treino parar de combinar roda jogo parar de produzir a verdade a roda da capoeira é da ordem da contemplação se ela não é a gente está produzindo a verdade e produção da verdade é contrário a contemplação da verdade galera vou trocar nesse assunto que é isso que bom Maat além de um conceito ela figurativamente é uma mulher alada uma das representações de Maat para além de honestidade equilíbrio harmonia é também a verdade e caraca essa palavra verdade ela está corrompida no ocidente eu não consigo falar que verdade de verdade tipo isso sacou é vazio de sentido a gente falar sobre verdade num contexto pandêmico desse em que todo mundo nem sabe o que está acontecendo sabe o que é e aí esse lance do do que eu estou falando isso esse lance do celebrário estranho é diferente daquele bagulho que é o que porra o ocidente ensina a gente desde pequeno ah eu não gosto de fulano porque meu santo não bate com dele né que você vê que na verdade era o racismo lá da mãe do seu amiguinho da sua amiguinha disfarçado nessa nessa expressão por exemplo porra o que que impede um outro querer conhecer o outro ou o que que faz o pensamento do ser humano estar bloqueado a conhecer um universo tão complexo lindo e grandioso como o seu é do outro esse lance de contemplar o estranho é massa porque quando você não tem um jogo combinado na roda é quando você tem os movimentos mais bonitos eu nunca vi jogo combinado bonito assim a menos os vídeos que a gente vê aí do mestre da do Gcap antigo né tem um vídeo massa de uma das apresentações do mestre Moraes junto com Cobra Mansa e você vê que rola ali algum mas mesmo assim o jogo não é combinado é combinado quem vai jogar com quem dá pra você perceber que tem um roteiro mas o jogo não tem um roteiro porra jogo de capoeira com roteiro não é jogo de capoeira e esse celebrado estranho tá sendo dito aí pra além disso é a roda de capoeira é o verdadeiro ritual né onde a gente celebra o estranho e principalmente a gente desafia a si próprio eu acho massa nesse papo todo de Sobunfo e Somé e a capoeira enquanto enquanto uma uma literatura que a gente pode dizer que é uma literatura que compreende a capoeira né tô dizendo isso galera que se você for pegar os manuscritos do mestre Pastinha e pegar o livro da Sobunfo e Somé você vai ver altamente você vai ver uma 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 um diálogo profundo entre entre os dois pensamentos sabe você vê que pô mestre Pastinha ele coloca que o título do mestre Pastinha é metafísicas da capoeira né cara você é muito brabo pô e eu vou fazer uma citação aqui do livro do mestre que dialoga muito ele fala assim ó amigos o corpo é um grande sistema de razão por detrás dos nossos pensamentos acha-se um senhor poderoso tá ligado um sábio desconhecido é o espírito né eu na minha interpretação aí ele entra aqui cara com uma frase brother eu acho que eu tenho que perguntar pra um caboclo tá ligado essa parte aqui já não é mais eu aqui nesse nível material preciso compreender não ele fala assim ó corrijam-me as realidades pela inversão natural da lógica transformando o passado em futuro mano mas eu posso te dizer que isso tá totalmente a ver com o que a sua profissão me traz sobre a questão da complexidade dessa das relações que a gente não consegue tratar tá ligado e é isso né é é um pouco isso ela traz no vídeo também essa questão da diferença entre ganhar a vida e viver com propósito eu acho massa ganhar a vida e estar pra esse nível do individual né tá pra esse nível da certeza né da produção das certezas enquanto viver com propósito é alvo coletivo só se dá em coletivo como eu disse no início e tá sobre contemplar a verdade é eu acho que é necessário a gente ter desculpa usar essa palavra porque nós como homem preto atravessado num genocídio fudido falar de humildade é foda mas é necessário é com honra algo que a gente tá falando aqui é o material que tá sendo usado pra esse bate-papo mas ter uma humildade pra se colocar porra antes do conflito antes de eu tentar bater antes de eu tentar querer produzir minha verdade de eu querer colocar as minhas certezas eu acho que vai dar mais certo se eu conseguir contemplar um universo diverso de certezas pra que ninguém tenha certezas e que na verdade a gente possa confluir do tempo a gente ter fôlego pra construir o que deve ser construído pra manter soberania a gente tá falando sobre poder né vou encerrar aqui mano Duque a bola é sua cara eu tava aqui falando sobre esse lance do ritual a roda de capoeira como é que isso dialoga de certa forma e como o Sobunf Somé só tá falando também de capoeira também né o tempo todo esse lance da musicalidade a música o balanço do corpo o mestre faxinha atrás que o berimbau é o primitivo mestre é ele que ensina a gingar pelo som sabe é de uma é realmente de uma de valores que isso aí é metafísico tá pra longe dessas linguagens convencionais da ciência fala comigo mano é acho que você contribuiu muito pra uma coisa que era o que eu queria trazer né é dessa contemplação dessa ligação com aquilo ou aquele que é o estranho né é no começo na apresentação eu falei exatamente sobre isso né que o livro dela traz uma perspectiva de de ideal né do que seria ideal e aí é a primeira coisa que me passa pela cabeça é que é esse esse outro com quem eu vou agachar ali no pé do berimbau e vou segurar a mão dele pra iniciar o jogo né ele 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 poderia né dando pensando no sentido mais mais ideal como é o sentido que o livro traz ele não deveria ser um estranho a mim ele deveria ser alguém que faz parte da minha aldeia né sendo que a Cubata é uma das comunidades né e nós temos a nossa a a a a nossa relação e a nossa intimidade então é pensando muito idealmente né jogando lá pro mundo das ideias pra aquilo que seria o ideal esse cara com que a gente esse cara essa cara é esse capoeirista essa capoeirista com que a gente abaixa ele no pé do berimbau pra fazer o jogo ele não deveria ser um estranho ele deveria fazer parte da nossa aldeia né e e de alguma maneira nós é reconheceríamos ele como membro como participante né mesmo que distante da nossa comunidade né e aí é onde eu tava aquele equilíbrio que que eu tinha deixado como ponto principal né que é importante é haver um 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 equilíbrio entre emoção e razão tudo que você falou aí da que você citou o mestre pastinha o que você cita é é o o o o autor fez o mesmo livro do pensar na boa que eu gosto também pra caramba esqueci o nome do autor munício adré lembrei aqui munício adré esse esse mesmo tudo isso a gente tá falando basicamente sobre a mesma coisa né é esse equilíbrio né que a gente precisa ter e onde o mundo ocidental fala o tempo inteiro que a gente tem que ser razão a gente né a gente não pode deixar a emoção dominar a gente tem que ser duro tem que fazer isso fazer aquilo é sempre uma determinação pela razão e afastando colocando de lado aquilo que faz parte né da nossa essência por natureza que é esse equilíbrio né a capoeira é de fato já 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 começa por aí né capoeira é de fato essa proposta de a ver não temos que nos equilibrar como é que nós vamos nos equilibrar da melhor maneira possível em qualquer um dos quadrantes em pé de cabeça para baixo plantando bananeira ou na negativa a gente vai buscar esse esse equilíbrio né e esse equilíbrio em contato com o outro né e e aí eu acho que a o ponto a bola que você passa passa para mim nesse sentido é de que esse equilíbrio que ela propõe eu acho que de uma maneira macro né pensando uma macro visão é esse equilíbrio que a gente tem que ter né é e buscar dentro desse mundo que a gente está vivendo de forçar né de se impor na verdade eu acho que não é nem de forçar nem de impor é construir a nossa narrativa a partir do momento em que a gente vai propor uma outra forma relacional né uma outra forma de se colocar diante desse mundo então a relação que eu faço com a sou bom né com tudo que foi lido com tudo que foi apresentado começa por aí começa por essa questão do equilíbrio né todo o restante né seria reforçar aquilo que se fala Balbar sobre essa construção sobre essa proposta de se colocar diante do mundo não mais da maneira com que o ocidente impõe a gente mas sim de construir uma outra narrativa de construir a nossa própria narrativa né essa semana eu estava lendo o livro da Beatriz de Nascimento que parece que as coisas fecham né e ela 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 uma das coisas que ela mais traz de contundente é sobre isso né temos que construir a nossa própria narrativa sobre aquilo que nós somos de fato e parar e deixar não permitir mais que outros falem aquilo que nós somos de fato porque eles não coercem né ela traz isso num dos capítulos lá do do livro que ela tem chamado quilombo intelectual é bem interessante é isso passo a bola para finalizar para o Manuícaro é isso bora Manuícaro finalizar aí tá contigo bora irmão bora então acho que o título já no livro já dialoga perfeitamente com o capoeira porque como você quer conhecer a intimidade de um irmão de um preto do que numa roda de capoeira do que jogando com ele que vendo ele jogar acho que não consigo assim nesse momento pensar numa intimidade maior de uma pessoa que você nunca viu do que você jogar com ela ver a alimentação dela ver a energia dela você percebe muitas queixas da pessoa do jogo que ela joga por exemplo se é uma pessoa mais contida se é uma pessoa mais avançada se é aquela pessoa que pensa mais antes de fazer se ela faz depois vê o que acontece já nem se você sabe a intimidade de uma pessoa muito só pelo jogo dela então só o título do livro de um dia ela vai perfeitamente com o capoeira se você for pegar o livro e ler as questões de comunidade de vivência se joga muito com o capoeira porque como eu falei no início ela vê muito individual como parte da comunidade e a comunidade como parte do individual ou do casal seja o casal de amigos que tem que ter um conflito ou seja o casal de homem e mulher que pode ter um conflito a comunidade faz parte daquilo isso é a comunidade eu vejo isso como nós capoeiristas de Angola a mesma coisa se algum capoeirista está com problema no jogo isso vai atapar isso não vai atapar mas o senhor apreve ser com a maior comunidade que está em volta está com o grupo de capoeira que está em volta porque é isso a nossa junção como corpos pretos para capoeira tem que ser um pouco assim isso que eu vejo que se perdeu um pouco a colonização com essa questão do ocidente com essa questão de capoeira góspel capoeira sei lá o que capoeira vegana sei lá o que se perdeu um pouco isso a questão da comunidade a questão da ancestralidade no jogo e quando eu falo ancestralidade não quero dizer que para você ser capoeirista você tem que ser calambé ou não não mas há sim ancestralidade no jogo e essa ancestralidade já olha muito o que está no livro porque o jogo de capoeira é uma ritualística o jogo de capoeira não vejo de ser uma ritualística é uma criança que tem que ter respeito da ancestralidade respeito para aquela energia e para aquela espiritualidade que ela apresenta que você pode até não ter energia nenhuma você se entra numa roda entra no jogo você vai ver aquela energia não é uma energia tremenda é muito além disso assim como nossa intimidade nossa nossa intimidade mesmo essa palavra é muito além disso que se vê eu acho que essa questão o livro joga muito bem com a capoeira nessa questão intimidade espiritualidade corpo preto e basicamente essa é a minha sala e eu boto a bola na mão na mão na mão e está ela arrasa com isso salve galera então são muitas conexões muitas conexões muitas possibilidades muitas relações e tal mas eu queria comentar uma coisa aqui que que Balba falou depois do que falou e tal sobre essa questão do ideal eu não acho que ela o que ela traz seja um ideal eu acho que a gente pode colocar como ideal se assim a gente se relacionassem dessa forma com o conteúdo mas eu acho que não é o ideal eu acho que é o que ela traz é a constatação de uma cultura da cultura dela a forma como a gente vai ler isso aí são outros 500 por isso que eu que eu falei assim que eu acho que é um né esse contato é um convite né a uma outra forma de ver as nossas relações de ver a nossa vida e tal que não significa exatamente que a gente vai copiar e colar né porque não existe isso né existe sim um processo de redescobrimento de vivência de dia a dia de construção né disso então enfim isso é uma coisa é e aí o que eu fiquei pensando né em relação assim a capoeira o que me veio assim muito imediatamente foi de entender a capoeira como um ritual né foi isso também que já foi foi colocado aqui é e aí eu lembro assim da primeira vez que eu vi assim uma roda né uma roda de capoeira angola que foi inclusive a roda da cubata né não sei se vocês sabem disso mas a primeira vez assim que eu estive numa roda né assim tal próxima foi na roda da cubata de aniversário lá no em campo grande né e cara eu lembro assim que foi eu fiquei assim estarrecida né eu falei assim e eu lembro assim que eu falei assim cara tem alguma coisa aqui essa foi assim a minha fala interna né eu olhando assim o jeito tudo assim né eu lembro que estava com a nossa irmã a Zinza né do meu lado assim eu fiquei assim estarrecida não imaginava assim que existem essas outras dimensões né que às vezes é difícil da gente explicar mas que a gente sente né a gente consegue sentir cada um sente né e aí eu acho que que isso coaduna muito né com essa com essa perspectiva assim de poder entender a capoeira como ritual né e aí se a gente entende né isso que o que esse sistema é um sistema de desconexão a gente entende que bom e o que o Sobonfu fala também é que a gente precisa então reconstruir né as nossas relações né fortalecer os nossos relacionamentos e uma das formas de fortalecer os nossos relacionamentos é através do ritual né e aí é claro que ela ela coloca assim né alguns alguns elementos assim importantes para o ritual né o espaço o círculo e tal mas eu fiquei muito conectada com o que ela fala sobre o propósito né que o ritual você precisa definir um espaço tempo e qual é a sua intenção com aquele propósito né com aquele ritual né a intenção e o e o e o chamamento né a convocação do espírito que vai consolidar o ritual né e aí eu fiquei pensando na ladainha de todo esse processo assim que a gente vive e que na verdade assim eu estou começando né a perceber e que eu ouço muito assim né do do Balbá do mestre sério de outros mestres também já ouvi assim toda uma uma postura de estar naquele momento sabe tipo ou seja não é assim ah entrou vai e tá ali só joga e só movimenta o corpo enfim mas não assim de entender todo um processo todo um acontecimento que tá ali né e que a gente tem que saber chegar né saber chegar saber a hora de falar a hora de não falar a hora de entrar a hora de não entrar e isso é algo assim muito que eu confesso assim que é muito forte tá sendo muito rico assim né e que e que tá muito se torna muito vivo assim através dessas dessas orientações né de uma certa ética né de como estar nesse entendendo a sacralidade daquele momento do jogo da roda né e aí claro como que a nossa intimidade né ela é construída nesse processo né porque uma coisa que ela fala no nesse capítulo no capítulo 4 que ela vai falar do ritual assim especificamente né é que todo o conceito de intimidade é derivado fundamentalmente do ritual né então eu fico pensando assim como que é esse processo de construção da nossa intimidade né enquanto pessoas que estão se relacionando enquanto irmãos enquanto povo na capoeira né ali na na roda né como que é esse processo e e é isso assim né acho que é algo muito muito intenso né mas acho que esse ponto de vida assim essa perspectiva né de ver a capoeira como um ritual me parece que faz muito muito sentido né e pensar também nisso que que eu já ouvi assim né de qual como que eu chego né pra esse momento né qual é a minha intenção eu quando vou entrar no jogo qual é a nossa intenção enquanto comunidade quando a gente tá construindo aquela roda né e entender que que esse camarada né a pessoa que tá ali comigo ele também tá compartilhando de um propósito né que eu acho que fundamentalmente é um propósito do ritual é um processo um propósito de cura né mas enfim né ter essa essa consciência assim né de que há sempre um propósito e uma atenção à abertura né e são coisas também que eu ouço muito assim né Balbá também fala muito sobre isso de você estar presente no momento né ela fala isso também e que às vezes a gente não consegue ouvir o chamado dos espíritos então porque a gente não tá devidamente concentrado né a gente não tá presente né então de como existem assim né no que aparentemente pode ser sei lá se alguém passa na rua né se a gente olha assim de uma maneira desconectada dessa dessa sacralidade desse entendimento pode ser uma coisa assim meio banal assim né banal as pessoas estão jogando ali uma roda não sei o que esporte enfim é a gente não não percebe todas essas dimensões sutis assim que estão sutis e poderosas né que estão acontecendo ali naquele momento né e aí é isso assim né não sei o que a Aninha tá pensando depois disso tudo não sei se ela travou travou não voltou gente se mexam as outras pessoas se mexam pra gente ver que tava funcionando tá tá travado se alguém quiser comentar aí fica à vontade eu queria eu queria vai lá vai lá mas pronto eu só queria fazer um comentário um comentário inclusive é só pra pra fechar uma uma ideia que a irmã traz a irmã Tulane é porque quando eu penso quando eu uso o termo a palavra ideal é uma é meio que uma projeção né eu penso nisso como uma projeção né aquilo que seria o ideal né eu tô projetando alguma coisa enquanto enquanto ideal mas eu eu concordo e compartilho do pensamento dela a mana 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 já tá aí firme acho que eu queria só antes de passar pra mana ana ler aqui o comentário do que é isso que o Balbá destacou aí agora né quando o corpo arrepia é sinal que o ancestral deu ok né diversas vezes na roda eu fico com essa sensação de estar com o corpo todo arrepiado então acho que eu tô tenho certeza que eu tô no lugar certo fazendo a coisa certa é aquilo que eu contuei também aquela toca de energia uma toca de energia que só quem tá lá roda entende só que quem vai pro jogo entende é isso vambora mana ana tá por aí a irmã fala da intenção né como a intenção que a gente vai na roda porque o nosso mestre mesmo mestre sério diz né que e por que que a roda é esse lugar de ritual né porque um dia antes a gente já tá se preparando pra roda né então um dia antes o nosso mestre fala já fica em casa você não sai pra beber já resguarda o seu corpo né isso tudo já é o início de um ritual né e aí você se propõe a alimentar esse espírito e no outro dia você estar em comunidade como né já foi comentado aqui que a roda de capoeira não se constrói sozinha ela precisa da comunidade da base né e na roda de capoeira ela tem todos os elementos ritual né é a egrégora que se forma ali naquela roda é o som né com os instrumentos sem a música não a roda né então através desses instrumentos a gente se comunica com nossos ancestrais né porque a reverbação do som o canto a ladainha o corrido tudo aquilo que a gente tá falando que a gente tá recontando dói que já aconteceu né então é uma coisa muito séria a gente entrar pedir licença numa roda abaixar né ajoelhar no pé do brindão pedir licença aos ancestrais né a gente canta o nome dos nossos ancestrais então a gente chama os mestres que já se foram pra estar ali pra conseguir para que a energia da roda aconteça de forma que não decorra bem né porque os nossos ancestrais são essa nossa comunidade como a Subolfo traz que também nos apoiam né e é quando ela fala que a Subolfo traz o desafio né o desafio não tem que ser uma coisa ruim ele não tem que ser nutrido ele tem que ser ouvido né ele tem que ser percebido e eu vejo isso muito no jogo de anúncio que é um desafio você jogar com uma pessoa que você não conhece né e aí são dois espíritos ali que estão criando né vão criar esse espírito da entidade né e é um desafio pra você também você entender o desafio não como uma coisa ruim entender que você tem que aprender a controlar o seu corpo até onde você consegue controlar e não né e não bater fazer o acidente com a pessoa que tá jogando com você né você perceber também até onde vai o jogo da pessoa é um desafio também né a Submofo fala que nos rituais né de limpezas enfim acontece das pessoas falarem o que incomoda uma na outra de uma forma que se julga uma outra né não é um tribunal de justiça e eu vejo que a roda ela também sai desse conceito de tribunal de justiça né do conceito é você ter o respeito ao corpo do outro mas saber que você tá numa roda que essa roda ela tem uma intenção de perigo também né a mandinga você tá sempre esperando o próximo passo como dialogar o próximo passo então você não vai pôr a culpa no outro porque você levou uma rasteira você tem que estar atento né porque que você levou a rasteira você tem que saber desviar eu vejo muito essas conexões também quando ela fala isso quando ela fala que no ritual a energia não se estagna e a roda é este lugar de movimento né sempre tem alguma coisa em movimento não tem energia estagnada então o ritual tá constantemente acontecendo os dois capoeiristas podem estar ali abaixados pra recomeçar sempre tem o berimbau tocando o tambor tá tocando né as pessoas respondendo o couro então a energia da roda ela nunca tá estrada né sem ele tá em movimento muitas vezes por meio desse desafio também né a Subonso fala da da importância da água no ritual e eu vejo e eu vejo muito isso quando você vai pra uma roda e você joga e você cria aquele jogo aquele espírito da intimidade e você começa a suar né e seu corpo soa água ela tá lá presente também então ela tá lá pra equilibrar a energia do seu corpo pra você conseguir jogar por mais tempo né às vezes você tem no jogo você sai do jogo assim sentindo nossa outra pessoa sai melhor sai porque esse suor também trabalhou né e o pô levou que tinha que limpar ficou lá no jogo né trabalhou seu ritual então eu vejo muito essa conexão também e a questão que ela diz né que a criação da intimidade né que tem que a a comunidade né que cria essa então a roda de capoeira pra mim são vários que estão lá com um propósito em comum que é manter a roda de capoeira né que acontecer a roda de capoeira e o que é muito importante também é a gente entender qual o propósito da capoeira né o que que é o propósito da capoeira principalmente hoje pra nós povo preto a capoeira ela teve um propósito né propósito de manter as nossas vidas de autodefesa né e até hoje é porque ainda é racismo ainda há o genocídio então a gente precisa se defender então a capoeira ela é ainda nosso instrumento de luta de autodefesa de autocontrole de vivência com comunidade porque quando você você faz a roda você está em comunidade então você trabalha todos esses valores a capoeira ela tem um propósito então é muito perigo surgindo essas capoeira de juros capoeira de não sei o que porque ferem um propósito né esse espírito da capoeira ancestral por isso que eu acho que é um guia ancestral da de negra porque ela a capoeira nos nutre né pela nossa vida né ainda é trabalho nosso corpo trabalha como a gente lida com o dia a dia e a gente não pode sair da roda e esquecer os ensinamentos dessa roda esse ritual tem que ser constante né então é a o propósito da capoeira é um propósito de uma cultura um gado por isso que a gente tem que colocar assim de onde a capoeira veio pra né pra que que ela veio de que povo né a capoeira angola ela é uma manifestação negra entendeu então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando você quer chegar e quer criar um movimento então você não vai chamar de capoeira porque a capoeira ela foi apoiada por esses ancestrais para que a gente esteja aqui hoje vivo e para que a gente mantenha esse legado né que a gente tava fazendo a roda de capoeira a gente a gente tá mantendo um legado vivo né um propósito é eu acho muito rico assim e eu acho que todos os apontamentos que a Sumolfo traz é são de forma a gente naturalizando mais saber ser esses rituais que acontecem no nosso dia a dia e que acontecem para que a gente eu estar numa roda de capoeira todo primeiro domingo do mês com os meus com a minha comunidade construir aquele ritual isso mantém a minha sanidade né isso me traz segurança então eu só vejo toda como as coisas se encaixam de uma forma muito natural assim então é é essa né o meu pensamento final eu acredito que a Sumolfo ela contribui muito para isso acho que a poeira é este grande ritual da roda ritual né a convivência da capoeira e passo a palavra para o professor Balbar nossa seba aí massa massa pô gente eu acho que é tá sendo por enquanto mas a nível do que foi foi muito muito produtivo foi um bate-papo bacana é quero agradecer a presença da galera dos comentários vamos dar uma lida aqui a Gleice botou a cara aqui a Manalaila comentando que é isso sobre organização enquanto povo é isso que é a capoeira é isso que é o nosso papo a Managleice também aí salve irmã é isso é água é oxum é amor é cíclico é nossas perspectivas o irmão João fez um comentário acredito que vivemos suspensões com essa conexão com o sentido de comunidade a capoeira e o terreiro por exemplo que seriam algumas dessas suspensões do cotidiano capitalista onde conseguimos viver a coletividade a dança a ancestralidade a música a nossa raiz baseada no espírito porém logo após voltamos diferente e um pouco mais próximos da utopia para dentro de uma rotina de vida baseada na economia e no individualismo é concordo com o irmão João é acho que a gente pode utilizar desse comentário para alguns apontamentos um deles é que eu diria que essas suspensões é do cotidiano ocidental do cotidiano branco é não aqui negligenciando o que o capitalismo representa para o nosso povo de maneira direta objetiva no sentido do genocídio mas esse mesmo genocídio essas mesmas suspensões irmão João na minha opinião também são praticadas e programadas por leituras de esquerda comunistas socialistas vi de algumas experiências que a gente tem o Mano Alaí traz aqui que as crianças que foram para a cidade é uma parte do livro já estão distanciadas da vida diária conectada ao espírito tal fato ocorre porque vivem distante da aldeia quando vão para as escolas não aprendem o respeito do espírito nem trabalham sua conexão com ele não aprendem a respeito de suas tradições vão para as escolas para aprender coisas que não tem base no espírito e para esquecer a forma tradicional de viver eu acho que confirma um pouco aquele papo que a gente traz aqui como síntese um pouco a síntese parafraseando o livro irmão Alaí muito obrigado meu pai salve capoeira de Caxias sempre aí fortalecendo nosso mestre Célio sempre fala capoeira é vivência para poder entender o significado de uma relação ancestral isso aí meu mestre irmão Simone essas diferenças temporal essas diferentes temporalidades presentes na roda de capoeira que faz dar um ritual único a roda é o diálogo íntimo com os espíritos Molaí abaixar no pé do bimbal com o desconhecido é participar de ritual e se permitir conexão com os outros é juntar-se a outro numa viagem num lugar desconhecido uma forma de relacionamento isso sem meu corpo arrepia a hora que estou na roda é que o ancestral deu ok e é isso aí isso mesmo com o cotidiano ancestral Manalaí é é é juntar-se a outro numa viagem para um lugar desconhecido para o que a gente sabe que é conhecido porque eu acho que quando a gente abaixa no pé do bimbal para jogar com camarada ele é nosso camarada pensa nível de organização pensa nível de revolução dos palmares pensa nível de revolução do Haiti foram gigantescas rodas de capoeira que ocorreram antes foi muito treino né foi muito corpo preparado eu acho que a gente precisa entender e é necessário a gente entender esse movimento que a gente está fazendo que é necessário ao nível de uma ontologia de um pensamento mas para situar nós a nível de agenda do que ocorre agora do genocídio antinegro da capoeira a gente precisa olhar o passado e pavimentar um bom futuro galera a capoeira sempre foi uma ferramenta de rebeldia mano nasceu na rua e por que que é bom a gente situar isso para a gente não colocar o lugar nesse lugar antropofágico da beleza das coisas da teoricização das relações a relação Ubuntu a gente vai conversar isso no próximo programa é sobre isso é sobre o capitulo 11 é sobre a resolução de conflito não é sobre a hashtag beijinho e abraço não e é isso galera para encerrar quero agradecer a presença de todo mundo que compartilhou aqui na próxima semana não tem na outra tem tá esse é o nosso ciclo 1 de estudos da Cubata Big Food Angola é um convite antes de mais nada a um diálogo da Cubata com irmãos e irmãs entender desse momento aí né pandêmico e importante para a gente poder para a gente poder é isso situar a luta do nosso povo é sobre isso que a gente está construindo aqui eu estou terminando porque está o pessoal aqui no chat privado falando que está com sede já está na hora de dar encerrada para a gente poder até porque a gente tem mais papo para trocar né gente e aí encerrando o próximo nosso próximo bate-papo vai ser sobre dois textos um é do do mestre vamos lá tá dia 14 do 5 capoeira e filosofia africana vai ser um texto sobre do doutor Fouquial quando ele veio no Brasil cara numa visita a Fica né na Bahia e ele e ele falou lá lindamente em 95 97 em Salvador esse texto está transcrito ele foi uma palestra que foi gravada e transcrito em texto é um texto primoroso tem as suas é seus atravessamentos de ser uma transdução né porque ele é uma palestra gravada em fita e traduzida num texto então ele tem uns erros que você vai entender como é de ortografia mas assim como a leitura do mestre Pachim é algo que você cria um flow ali de um ritmo de fala você vai compreendendo o que está querendo ser dito tá e também o texto da entrevista também entrevista da Mestra Janja que também é primorosíssimo que também está no YouTube tá galera como forma de áudio e vídeo então ficam esses dois materiais né é com a com o tema capoeira e filosofia africana tá bom galera então eu encontro todo mundo aqui no dia 14 de maio daqui a duas semanas é estudem é necessário estudar é necessário a gente é pra conseguir algo tem que ritualizar né pra poder falar com o Exu tem que saber abrir o bi tem que saber fazer o ebó tem que ser então a gente precisa estudar a gente precisa estar com o corpo treinado a gente precisa estar com a cabeça ativa estar com visão de Heru e vivendo com propósito né família é isso daí obrigado Ana Paula obrigado Mano Duque sua bênção obrigado irmão Ícaro sua bênção irmã Tulane saudações uma ótima noite pessoal tenham todos e todos um final de semana abençoado né que tá tento lembrar no dia de hoje nos seja a calma a paciência né entender que esses são valores que a gente precisa entender enquanto povo pra gente poder se situar buscar folha pra poder enxergar o horizonte um caminho família um destino viva capoeira Angola viva salve mestre Célio salve todos os mestres e viva capoeira camarada até a próxima pessoal valeu tchau tchau